Rapaziada, se liga só esse vídeo sensacional do Bruno Rodrigues, jogador do Palmeiras, presenteou nesta quinta-feira, dia 4, com uma moto zero quilômetro, o Sr. Janilson, seu primeiro treinador que revelou ele pro futebol. Se liga nesse vídeo. Oi. Eu não consigo animar o Sr. com tudo, porque o Sr. fez um pouco menino, bem-vindo, obrigado, a gente sabe o que a gente ia pra outro lugar, eu vou dar pra você, pra você acompanhar, ele ia morrer, ele ia pai. Então, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer pra você é dar essa moto pra você presente. Essa moto aí é sua. Quanto mais vejo os detalhes.